A Street perguntou o porquê que tem que ter duas coisas que nos complicam E eu disse que são os clássicos da vida Onde tem o bem, tem o mal Onde tem a cuca, tem a nocau E onde tem o Barça, tem o real, o DJ Sirigu Demônio do Sambuzanga É um não Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Agita Estado maior Agita Mira o som King Agita Agir Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Agita Agita É de vento Agita O Bruno Caio Agita 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 com muita vibração, mira o som King está em ação De Angola para o mundo, vou jogando com sabedoria Olhem para mim, dizem quem diria, satanás disse Estava perdido, só que para Deus nada é impossível A boa chacarata é o meu destino A rua e me ensinaram a ser a humilha Essa é a minha força de vontade E hoje ainda chamam pelo meu nome Ai não Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Agita Ai não é nem mira Agita Ana é uesa Agita Uesa do neném Agir Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Agita O Calisberg Agita Não fica parado Entra na rota E mostre o toque sem receio Cheguei agora e serei o primeiro Porque eu trago música com tempero Eu nunca vou brincar com a música Na minha alma que está em mim Não gostava de brincar com isso E mais atenta entenderão Isso é muito momento de amargura Sei que a nossa dor é prematura Mãe não podemos cruzar os braços Porque o inimigo está vindicando Abrecedário está solta a letra Mãe nem com isso O camuco tenta de predato E vão virar presa É um pedreste na contramão O resto distante da razão Gaste na casca da banana Vence uma vez vai escoçar a sarna Só mira o som que não te engana Com tentativa de carapuça Não vim para responder coisas sujas Agita Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Agita O cacau Agita Usa o vinho Agita Pico do do sonho Agir Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Esse toque é do estar do movimento e não fica parado Agita O Miguel Agita Por a lei VIP Agita MTV Agita Nós somos que nem a família real na Inglaterra Quando o rei cala-se Agita O príncipe levanta e assume a cadeira DJ DJ Serigo Agita O cacau Pra todos vocês Isso aqui tá com iu, iu, iu Esse toque é do estado O movimento não fica parado Esse toque é do estado O movimento não fica parado Agita O princípio é a mão Agita Os seus sonqueiros Agita Pagoa Agita Esse toque é do estado O movimento não fica parado Esse toque é do estado O movimento não fica parado Agita O uso de nome Agita A Mirela Agita Produção Agita 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 Produção Agita Agita E você pra bater